Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Olá, meus queridos, desde já agradeço a vocês pelos comentários, pelas visualizações do último vídeo, quem puder não assistiu, assista lá, dá uma força, você que gosta do canal, faça um comentário, vê o que você achou, se você gostou do evento, que é um gás, é um ânimo a massa para eu estar trazendo vídeo para vocês, tá? Então quem puder aí, não assistiu, assista, faça um comentário lá no antepenúltimo vídeo, né? É o antepenúltimo vídeo que saiu depois desse aqui, vocês entenderam, né? Vamos lá, comenta galera, dá essa força aí, que ajuda bastante aí a nós, e nos motiva a trazer mais novidades para vocês aí, mais coisas legais, tá bom? Obrigado por todos os likes, por todos os comentários, não esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo aí, porque quando vocês comentam, eu sei quem está assistindo, né? Quem está aí ajudando o canal, fã do canal, curte o canal, né? Através dos comentários, é muito importante para mim estar te conhecendo, e os likes para estar divulgando aí, disparando vídeo aí, para outras pessoas vir conhecer este canal. Para quem não conhece esse canal, mostra e fala, né? De miniaturas, é carros! Jesus! Nós mostramos carros, galera, e por falar em carros, hoje eu vou trazer essa bela miniatura aqui para vocês, ó. É um Fiat Tipo, né? Esse aqui é 1.4 IE, 1995, ó. Legal isso aqui, indiferente. Não está vendo em detalhes. E como eu sempre compro carros que teve alguma história na minha vida, a minha coleção é baseada, galera, praticamente, vamos colocar 90% aí de carros brasileiros, tá? É um ou outro aí que não faz parte dos carros que tem aqui no Brasil. Então, é uma coleção baseada em carros do Brasil, 90%. E é o porquê que eu comprei esse tipo. Eu vou contar brevemente, rapidinho, a história dele. É porque, assim, quando eu era, tinha o que, uns 12, 13 anos, um colega meu, né, que ele veio de Portugal, morava nos prédios lá, onde eu morava com meus pais, e, meu, ele me deu até uma moedinha de Portugal, que sumiu. Acho que minha mãe gostava de conhecer uma moeda, deve ter pegado para ela. Ou eu não lembro se eu dei para minha mãe, eu não lembro se eu dei essa moeda para ela. Mas era muito legal, galera, uma moeda de Portugal, antiga, que ele colecionava moedas lá, antigas de Portugal, ele me deu, devia valer uma nota, hoje em dia, né? Desde aquela época também, já devia valer uma grana. E não sei quanto foi essa moeda, sumiu. E a gente fez amizade, né, e ele... E o primeiro carro dele, galera, quando ele fez os 8, 19 anos, ele era bem de vida, né? Ele ganhou, do pai dele, esse carro aqui, ó, no tipo, era prata, só que eu diria que era 1.6. E naquela época era bem legal, galera, porque as pessoas quando ganhavam carro, ou compravam carro novo... Agora, eu não vejo mais isso, eu não sei se tem. Mas naquela época, as pessoas iam lá olhar o carro, né? Principalmente a gente morava em prédio, o pessoal passava pela garagem, ia olhar o carro, cumprimentava, ô, parabéns pelo carro, ô, carro bonito, sabe? Era legal pra caramba, né? Que era uma aquisição, né, que não é fácil, né, galera? É sacrifício, é suor, é muito trabalho. Naquela época, o pessoal cumprimentava, né, parabenizava, parabenizava. Eu acho que minha língua é meio enrolada, galera. Tem vezes que eu consigo falar, tem horas que eu me atrapalho. E, meu, era muito legal, né? Era algo diferente. Eu lembro quando meu pai comprou um Corsinha, por isso que eu tenho um Corsinha, ó, Corsa Sedan. Foi 1.6, se o pai comprou, ele comprou em 96. Meu, a gente tava indo na estrada, o guarda parou, só pra olhar o carro, né, ver como que era o carro. Então, essas coisas não acontecem mais, galera, né? Acho que já é tanto carro, né, tanto carro novo aí, que ninguém olha mais nada disso. Mas naquela época, quando se comprava um carro novo, isso eu falo há uns 25 anos atrás, era assim. A galera parava, cumprimentava, via o carro, olhava o carro. Às vezes eu ficava lá na janela, que dava pra ver o estacionamento do prédio, né? Eu via os moradores descendo, eu ia no carro, era legal pra caramba. E esse foi o primeiro carro dele, né? E eu gostava do carro, achava bonito pra caramba. Esse carro e o Tempra, tanto que meu primeiro carro foi até um Tempra, né? Que ele tinha uma namorada, que tinha um Tempra vermelho, eu achava aquele carro lindo. E olha só, né? Depois de muitos anos, eu fui ter um Tempra vermelho, o mais top. Aquele Tempra ouro, né? No A495, eu tive um. E, galera, são lembranças, né? Por isso que eu comprei esse tipo, porque me remeteu a uma amizade antiga. Hoje ele não mora mais aqui no Brasil, tá em Portugal. Ele foi angélico. Quem lembra dos angélicos, do SBT, quando a Angélica fazia o SBT, ó? Antigo, hein? Ele era dançarino lá da Angélica, galera. Ixi! Tinha fã, 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 fã. Aliás, todo dia tá bom. Parece que é impressionante. Eu vou falar o baralho a tudo. Era fã clube. Consegui falar. Fã clube. E, meu, apareciam lá no prédio. Vocês acreditam nisso? As molecadinhas, as menininhas novinhas, né? Ia lá no prédio, gritar o nome dele. E, meu, as que descobriam que moravam ali, né? Era engraçado. Tinha até isso daí, galera. Ele era dançarino lá da Angélica, apareciam na TV, no SBT, ó, muito tempo atrás. Mas é isso aí, galera. Por isso que eu acho legal, né? A gente comprar carros que tem história, que fez parte da nossa vida. E eu espero que vocês tenham gostado aí. E vamos ver essa miniatura em detalhes. Para vocês! E aí 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 É, meus queridos! Estamos aqui para ver em detalhes essa bela máquina De 1995 É um Fiat Tipo Como eu já tinha falado, 1.4 Essa miniatura, galera, é da escala 1 por 43, tá? Se você gostou do vídeo, galera, nos ajude aí, compartilha, compartilhe nos grupos de WhatsApp, no Facebook Nos ajude aí para estar expandindo o canal Quem puder aí, fofando o canal Dar esta força, este apoio ao canal Eu sou um Fico muito grato, né? Eu agradeço, fico muito grato Quem puder estar ajudando aí Olha, galera, a grade, que legal Aliás, essa miniatura aqui está um pouquinho mal feita, né? Com uns detalhinhos, farol E no para-choque traseiro Complicado, né? Eu acho, se eu não estou enganado É, apesar de ser 1.4, na época seria o de entrada Vamos colocar assim, né? Ou intermediário Eu não lembro, tá, galera? Aqui, ó Não tinha farol de milha Olha que legal aqui O detalhinho Do gancho para reboque Legal, né? Entrada de ar aqui embaixo Olha que bacana Olha, lembra do Tempra, né? O estilo aqui do Do lavador de para-brisa Limpador de para-brisa do tipo Que bacana Os retrovisorzinhos Esse aqui era Do meu colega Era quatro portas Esse aqui é Duas portas Olha o detalhinho Que legal, galera Esse aqui era O repetidor de seta, né? Na lateral do para-lama Olha que legal Esse aqui eu acho que era calotinho Não era nem roda na época Aqui, ó O recorte Tem aqui de combustível Olha lá por dentro, ó Ver se dá para pegar algum detalhe Olha o câmbio Que legal Olha o encosto de cabeça, galera Que legal, ó Os detalhes Vazado, né? Legal pro caramba Deixa eu ver do outro lado aqui O volantinho Bonito, né, pessoal? Apesar de aparentar um carro simples Tinha detalhes muito legais É isso que eu falo, né? Os carros de época Bem bacana O equipador traseiro Deixa eu pegar Tirar o X1 aqui Tá escrito tipo 1.4 Aqui parece que tá escrito IE, né? É E deve ser de injeção Agora aí eu não sei Mas olha que chato isso, galera Ó, você viu? Um plástico aqui, ó Marcando o para-choque Eita Na hora que fabricou Deu falha Tomara que seja só eu Que tive azar De pegar o para-choque assim, né? Que dá uma dó, viu? A miniatura aqui Olha Parece até que danificou O para-choque Que negócio mais esquisito, né? Mas é bonitinha, né? Essa miniatura do tipo Muito bonitinha Vamos ver a parte de baixo Olha lá Fiat tipo 1x43 Olha o escapamentinho Que legal É isso aí, meus queridos Só tenho a agradecer a vocês Pelo apoio Por todo o carinho Pelos comentários Deixa aí seu comentário Que você achou Se te remete Alguma lembrança Este modelo de carro Da Fiat Obrigado por tudo, galera Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Fui Tchau, tchau 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 Tchau